Tá vendo esses caras aí, porra? É o DJ ZL, é o DJ Gordão do PC É o Esgordinho mais safado de BH, porra Tá comendo geral Pô, sorry, just cutie O que é esse? Quica no pau suave Vai descendo na ponta da pica Vai descendo na ponta da pica Vem xerequinha bandida Vem xerequinha bandida Vem xerequinha bandida Vem xerequinha bandida Desce, desce, rebola e quica de novo Desce, rebola e quica de novo Se você ficar cansada, você desce e impara um pouco Desce e impara um pouco Desce e impara Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Vem xerequinha bandida Quica uma vez Quica de novo Quica de novo Tica, 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 puta Puta no centro Se você ficar no peru Tica, 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 puta Quem tá com a tropa do guardão não sofre de amor Voltaria à vontade Dá nem tempo de pensar na ex do ex Eu não sei se você fosse, droga mas vem cá troca do Górandão, vem Vem cá troca do Górandão, Fiera Quando o amor da touch, ele não se envejeará He's turning you up to get down Oh sorry, just quickly, what a miss